Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Voltando aqui para falar de um perigo eminente, talvez o jogador mais perigoso do Santos e de jogadores pelo lado do Atlético também que podem ser um contraponto e desequilibrar a favor do Furacão Então vou chamar vocês para se inscreverem aqui no canal, a gente está se aproximando da meta de 12 mil inscritos A gente vai também divulgar nossos patrocinadores, todos estão aqui na descrição BangerBan, Evolução Pisos, Wagner Luiz Guimarães, Hora do Consórcio, a gente também tem Instituto Arnubac Todos são parceiraços aqui do canal, então convido vocês a se inscreverem nele Vamos para o vídeo logo, porque eu acho que é um vídeo com bastante conteúdo E vamos começar falando do lado de lá, já falando em Copa, já falando em Copa do Brasil Já falando no jogo contra a equipe do Santos Cara, o Santos é um time bom, o Santos não acha o time ruim Não sei quem vai jogar, não sei quem não vai jogar, ainda não vi escalação prévia Mas se você me der o Santos ideal, vamos lá João Paulo que é um goleiraço, acho que na questão de goleiro pode desequilibrar a favor dos caras E é mais um expoente da base, vem agarrando muito, pegando muito Aí Madison na lateral direita, talvez sim, aquele Madison que passou aqui Luiz Felipe Caíque, não sei se tem outro zagueiro, até onde eu estava vendo o Santos era mais ou menos por aí Na lateral esquerda, Felipe Jonathan ou Moraes, parece que o Felipe Jonathan está muito mal por lá No meio do campo você tem o Camacho na base da jogada, Carlos Sanches, Giamota, Pirani, Marinho Ou o próprio Marcos Guilherme ali para dar uma correria, então não é um time ruim Não é um time ruim, vem chegando alguns reforços, assim como no Atlético Léo Batistão, você tem a chegada do Diego Tardelli também Mas eu vou falar, cara, um jogador que eu acho que eu ia ter que se preocupar loucamente para o jogo do meio de semana É o Pirani, mano, Pirani É um cara que não tem tanto nome, se eu não me engano subiu essa temporada Ou no finalzinho da outra temporada, né Já vinha sendo um destaque do Santos Desde o Paulistão horroroso que a equipe da Baixada Santista fez O Paulistão realmente bem abaixo Mas os canais que eu acompanho, o pessoal falava Cara, esse Pirani é diferente E nos jogos que a gente acaba vendo o Santos realmente dá para perceber Mas porque ele é um perigo ainda maior para o Atlético E a gente não está falando de Marinho, de Carlos Sanches e tudo mais O Pirani, ele é um jogador que tem uma capacidade que é um pouco rara no futebol brasileiro O Pirani trabalha muito bem na entrelinha Na entrelinha do lado esquerdo, sabe Entre o zagueiro, o volante e o lateral do time adversário Pelo lado direito da equipe adversária, né Então no jogo contra o Inter mesmo, o último jogo do Santos A gente viu o Gabriel Pirani jogando muito, 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 trabalhando Cara, vocês vão perceber É um cara que recebe a bola, toca rápido e já se projeta É um cara que tem uma facilidade de trabalhar em espaços curtos Aí eu fico pensando Todo mundo sabe que o nosso lado direito é um problema Ninguém tem a menor dúvida do nosso lado direito defensivo Marcinho não marca tão bem, o Nicão não ajuda O Eric ali, eu acho que ele pode dar até um jeito nessa entrelinha Mas eu fico pensando Será que a gente vai ter capacidade de marcar o Pirani? Porque se a gente for lembrar No jogo do Campeonato Brasileiro, o Guto Zé Ivaldo Sai de uma infiltração do Pirani por esse caminho O Pirani faz um jogaço contra a gente, finaliza de fora da área E eu acho que é só reflexo da confiança que o Santos dá Pra esses jogadores subirem e fazerem a visão melhor Na temporada do vice da Libertadores você tinha o Caio Jorge Você tinha o Sandro, sabe O Santos talvez seja o time no futebol brasileiro Que ele ofereça cada vez mais confiança E no momento de incapacidade financeira Ver no Pirani o jogador a realmente ser o ponto fora da curva Então eu acho que o Atlético precisa tomar muito cuidado Com o Gabriel Pirani exatamente nesse espaço Pra que ele não repita essa jogada Então imagina a infiltração ali pelo lado direito da nossa defesa Eu acho que a gente precisa estar de olho bem aberto Ainda mais porque aquele lado direito do nosso todo tem uma fase O Pedro Henrique não vem jogando tão bem A gente já falou, acho que o Marcinho vem até mantendo o nível de atuação O Nicão com dificuldade de recumprir Então eu fico preocupado Mas obviamente o Santos tem outros perigos Acho que o Santos é um time que O trabalho do Diniz poderia ser melhor Mas vem caminhando assim Não tá mais na Copa Sul-Americana Acabou caindo pro Libertar Mas esse jogo na Copa do Brasil Vai ser a tentativa do Santos Se manter vivo pelo menos E uma Copa e o Atlético Continuar se concentrando no que importa pra temporada E vamos falar agora dos garotos do Atlético Porque se a gente exalta o Pirânio no Santos A gente pode falar de um Christian aí que vem desequilibrando A gente pode falar de um Christian aí que vem sendo uma peça muito importante Eu acho que o jogo contra a LDU Ele só evidenciou o tamanho que o Christian tem hoje pro time Pro elenco do Atlético Porque é um elenco do Atlético Que mesmo numa mudança de postura Desde a temporada passada É um elenco do Atlético que ainda tem dificuldade de ficar com a bola É um elenco do Atlético que durante todo o Campeonato Brasileiro Teve uma média de menos de 45% 46% de posse de bola Então é um cenário ali Que é o cara Parecido com o Pirânio até em algumas questões De pegar, controlar Se projetar Os gols contra a LDU se baseiam na capacidade de se projetar do Christian Então é um jogador assim Que a gente espera que tenha um nível de atuação melhor que teve contra o Corinthians Algo parecido contra a LDU É o cara que tem que receber essa bola Fazer o giro Acelerar, desacelerar E tem outro jogador da base Que eu não gostaria de deixar de falar A gente já fez um vídeo dele ontem Mas eu gostaria de continuar falando sobre esse jogador Porque como eu disse É uma esperança muito grande Que como o título, a Thammy falam a base salva Eu acho que o Atlético pode ter conseguido uma boa solução Nesse momento para só a ponta esquerda Mas é um dos momentos para até mesmo substituir o Christian Para atuar de camisa 10 O versátil Jader Gentil Estou na expectativa de ver o Jader Acho que é um moleque que vem com uma confiança muito boa E esses jogadores da base Que sobem assim O torcedor do Santos em algum momento Acessar esse vídeo Ele vai poder falar Ele depende dessa questão da confiança Então foi o que eu falei Independente se seja aberto Eu acho que contra o Santos Faz mais sentido você ter esse Jader aberto Trabalhando em espaços curtos Trazendo essa bola para dentro Porque você imagina Ah, Jader e Nicão de pontas São dois jogadores que não vão chegar na linha de fundo e cruzar Não vão chegar na linha de fundo e cruzar Mas são dois jogadores que vão vir para dentro Fazendo esse movimento aqui de criatividade Deixa o corredor para os laterais Aí tanto o Marcinho quanto o Abre Eles podem ser favorecidos Você muda um pouquinho a configuração do seu time Você muda um pouquinho o seu modelo de jogo Você vai para um modelo mais tradicional Os mais experientes vão lembrar Quando no futebol brasileiro a maioria dos times jogava Com uma linha de 4, 2 volantes Dois meios e dois atacantes Então você avança um pouquinho o Terence Para trabalhar mais perto do Bissola E você tem Jader e Nicão como esses jogadores mais criativos Com auxílio dos meios Com auxílio dos laterais Eu acho que pode dar certo, cara Acho que pode dar certo Eu estou bem na expectativa de a gente ver Não só um jogo ou outro do Jader Até porque a gente sabe que quando o Pedro Rocha chegar A tendência é que ele assuma aquela ponta esquerda Mas estou na expectativa de ver mais jogos De ver uma sequência realmente desse garoto Que realmente parece ser muito, 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 muito bom Então o que eu vou falar para vocês é o seguinte Muita calma nessa hora Jogadores de base oscilam O Pirani lá no Santos está oscilando O Caio Jorge já oscilou O Marco Leonardo vai oscilar O Atlético, o Bissola já oscilou O Christian já oscilou O Abner já oscilou Então os jogadores da base Eles passam por esses momentos de altos e baixos Estava até conversando no grupo de membros Sobre o Kelvin O Kelvin é um jogador talentoso O Kelvin é um jogador muito jovem O Kelvin é um jogador que está vivendo um momento Por exemplo, de ser pai Pode ser algo que está desequilibrando ali Ali para ele Mas eu acho que a gente precisa dar muito carinho E o Santos, querendo ou não É uma inspiração para a gente utilizar mais essa base Às vezes a solução não está fora Às vezes a solução está dentro do clube O Santos já ganhou o Campeonato Brasileiro O Atlético também Em vários e vários momentos Já desfrutou muito bem Dessa possibilidade de utilizar a base Como um solucionador ali de problemas Então a gente tem que tomar muito cuidado com o Pirani Destacando mais uma boa revelação do Santos Não sei se vai ser uma revelação do Santos Ao nível dos melhores Mas cara, eu acho que a gente vai ver um jogador Que pode nos trazer muitos problemas E do lado de lá Esperar que o nosso Christian traga mais uma grande partida E ver mais minutos dos jovens Eu sou entusiasta muito grande de base Vocês sabem disso Eu queria que o Atlético utilizasse mais Para a gente poder abordar mais o assunto Mas foi o que eu falei Tem o João Paulo no gol dos caras Tem o Bissoli no nosso atalho Tem muitos jogadores nesse jogo Que não tem tanto currículo Que não tem tanta experiência Mas que pode desequilibrar sim Santos e Atlético São um dos times que mais revelam aí No futebol brasileiro E a gente está cansado de saber disso Beleza rapaziada? Tamo junto a nós, viu? Tchau Tchau